Na favela do pó é ele que manda O Eduardo tá tocando pra você, pra tua amiga Tu sabe que hoje ele vai te deixar fodida Vai com a boca, por cima da pica, vai tua piranha safadinha Vai com a boca, por cima da pica, vai tua piranha safadinha Vai com a boca, por cima da pica Vai com a boca, por cima da pica Ela tá desclaviada, sustenta que a guerra é tua Na badinha da motela, com a topeza não vem que a maluca faz Sorupa, ela quer sorupa, sorupa, ela quer sorupa Porra, DJ Eduardo é foda, na favela do pó é ele que manda O Eduardo tá tocando pra você, pra tua amiga Tu sabe que hoje ele vai te deixar fodida Vai calvoca por cima da pica, vai tua piranha safate Vai calvoca por cima da pica, vai tua piranha safate Meca, 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 mole Meca, 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 mole Ela tá desclaviada, sustenta que a guerra é tua Na badinha da motela, com a topeza não vem que a maluca faz Sorupa, ela quer sorupa, sorupa, ela quer sorupa PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP